Salve, salve galera e turma, tá aí o lugarzão aqui ó, tá conhecendo, tá conhecendo, tá conhecendo, aqui é o ponto das tilaponas gigante, que eu vim aqui pegar uma tilapia que só misericórdia, é monstrona galera, quem quiser o vídeo eu vou deixar na descrição e no finalzinho, então assiste esse todo que eu deixo o card no finalzinho que você assiste também, viu turma, eu vim sozinho em Deus hoje galera, é, deu uma veneta de vir dar uma pescada aqui, não tinha outro lugar para fazer uma pescada top, eu vim aqui, passei o passeio do não estava em casa, vim aqui e já bati o gereré para ver se eu consegui um camarão, que da outra vez turma, o camarão do rio Jacuípe, aí eu tentei pegar uns camarões, se eu peguei foi sete camarão turma, aí sorte que eu trouxe aqui um anzolzinho de piaba, trouxe minhoca, já consegui umas piabinhas de isca e vamos ver se sai tilapia na piaba, vamos fazer esse teste aqui, você vai carimbando o like aí, se inscrever no canal que aqui agora só vai dar coisa boa, pronto galera, anzolzinhos no ar, guarde já aqui, escado com pedaços de piaba, lembrando que é pedaço de piaba, pois bota inteira, a tilapia não ataca, pois ela não é predadora, ela é oportunista, se ela achar qualquer vantagem para ela, ela vai lá, agora para ela atacar um peixe vivo é mais complicado né, por isso que é bom colocar um pedacinho da piaba, aí já estou aqui catando umas piabinhas, olha o tanto que eu já catei, as piabas daqui é monstrona galera, está saindo umas monstronas, as menorzinhas eu estou botando para isca né, vamos no aguarde aqui, dando ação boa aqui tá, eu vou mostrando a vocês, a piaba está me dando um ataque aqui, aí olha, agora ela veio, não é grandona não, essa é média, simbora! é galera, enquanto isso, vai cair dentro não, vai pegando aqui umas piabinhas, olha o tanto que já tem aqui, tem um piscando ali, o Dali já troquei a isca, comeu, mas foi piaba que ele estava comendo a outra, então não aguarde aí, o Dali botei um camarãozinho que eu tinha pegado, vamos ver no que vai dar, vamos continuar pegando piaba, aí, mais uma, olha que lata de piaba menino, top galera, vou mostrar aqui a vocês, ó, tá saindo um bugado assim, só as mostrinhas, hein? opa, monstrona! vai enganchando a gota perdi a piaba vai simbora, culpa desse garrão, vem cá, vem engancha agora vai, vida aguda tá enganchado ainda já viu aí galera, mais um que maravilha tô garantindo as piabinhas galera eu sabia que aqui não tava muito bom mas eu falei assim, peraí aí eu falei pra galera não ficar sem vídeo vou lá no terreno do parceiro meu que a moto fica pertinho do tanque vou ver se eu pego uma tilapona, umas piabinhas o pessoal não ficar sem vídeo galera porque na semana atrasada teve um acidente entre eu, eita, foi agraúda essa e meu irmão de moto meu irmão quebrou a calvícula abri o joelho eu quebrei uma costela que eu tô aqui pescando com a costela quebrada então não sai que não cola assim de uma hora pra outra né o cara não pode fazer tanto esforço assim não eu falei pra galera não ficar sem vídeo vou naquele lugarzinho lá eu sei que não tá tão bom assim mas é um lugar bem a fia da gota bem fácil né Toma aí se não der nem uma tilapa grandona aqui vou continuar pegando as piabas chega lá eu vou mostrar fazendo o frito das piabas pra vocês viu vocês aguardem aí é só coisa boa aqui só pra galera não ficar sem vídeo aí viu Toma mais um aqui ó porque aqui todo mundo aqui é parceiro então não esquece de carimbar o like aí e se inscrever no canal pra dar aquela forcinha aí viu que o negócio não foi bom não quase a gente ia pro saco galera quase falta um tris pra gente ir pro saco bateu o cara o cara se jogou na frente do do carro o carro freou de vez e a gente não deu tempo frear bateu no fundo do desse carro e acabou chicoteando no fundo de um ônibus é pouca coisa não foi pouca não viu a gente andou de ambulância até a primeira vez desenrola fio da gota andou de ambulância meu parceirozinho de ambulância viu não é coisa boa não viu é bom não Deus vai nos abençoando aí viu carimbo like aí pra ajudar aí viu Tom bora continuar pescadinha no nome de Jesus vai dar tudo certo já tá dando já tá dando porque aqui ó a quantidade brincando aqui galera brincando aqui eu quero vir dar uma acampada Deus vai abençoar mais pra frente eu vou vir dar uma acampada com o parceiroelinho ver o que a gente pode fazer que meu irmão que vinha trazer a gente de carro vai passar um bom tempo aí sem poder dirigir né não vai ver não vai desembolar tadinho esse anzol tá cego ota bate na câmera filha da gota vem papai eu boto o gereré aqui não tem jeito não aqui ó aí galera eu tô aqui pescando olha quem tá ali com a sorte ó vou ver se eu tiro ele daqui ó escapou filha da gota se lascou agora guarde aí que eu vou lhe soltar viu peguei pelo queixo tá aqui tá preso aqui não sai pra canto nenhum não viu aqui tá preso mas isso aqui já foi ó olha aí mais uma tá aqui ó pescadinha tá ruim não tá boa viu epa venha aqui ó top das galáxias nossa bonita branquinha rapaz ó macho acaba macho aí ó caiu ali demora joga aqui olha demorou olha uff ia caiu lá rapaz nem peguei aí ó vai com piaba piabinha o dali enganchou infelizmente não sei se eu vou ter que entrar pra desenganchar ele continuar a pescar tá boa tá boa porque ó tá vendo porque tá boa eita ui e monstra venha ó olha o tamanho vem cá vem ó eita coisa linda ó olha vou pegar mais e aqui que é pôr bom galera cara não fosse os garranches enganchando aqui toda hora uma isca você pega 10 15 piaba porque não tem piabinha minúscula não é muito top as tilápia as tilápia as tilápia está escumando a tilápia escumando mas hoje não tem sol não hoje o dia está assim ó ó nublado olha o sol só aparece ali assim ó aí fica assim ó nem traíra da outra vez que eu vim aqui está cheio de traíra peguei muito de traíra da outro dia vocês viram o tamanho da tilápia que eu peguei ô monstra aqui tem tilápia de 3 kg passei pegou um aqui nesse tempo ele falou pegou um de 2,6 kg antes de ontem eita coisa boa garrar aqui uma zona de 2,7 kg é só alegria ó galera essa parte aqui ó é toda assim fechada no golfo vai até lá longe desperdício né lugar assim o peixe não é poluí muito não mas aqui ó deixa eu ver um azulzinho aqui que eu fico ali atrás ó aí eu vim aqui jogar que eu vi a tilápia aqui eita aí ó olha o tamanho da monstra gigantona galera top top coitadinho né olha o ninho não sei nem como foi que aconteceu isso a gente pôs isso no asfalto opa ó biterinho se folgar se capole bota aqui no sacolinho depois eu jogo pro balde que cheira virada na gota hein vocês viram como tem garrancha aqui aqui tem que travar ela não dá pra puxar tá boa piaba ó ó piaba top das galáxias bem pronto galera pescadinha não foi ruim não turma olha não deu nenhuma tilapiona gigante nenhuma trairona vi muita mata batendo ela atrai a tilápia ali ó quando fala que dali é tilápia ó mas não tá comendo não de jeito nenhum tá aqui ó ó ó ó a maravilha ó ó galera ó que coisa linda isso daqui vai dar um frito sensacional galera ó só o ouro só o ouro viu pega a visão chegar agora em casa vamos dar o grau nelas aqui e depois vou mostrar o frito pra vocês aguarda aí que aqui só vai ter coisa boa agora pronto galera acabei de chegar agora vamos dar o grau já tá começando a chover aqui viu galera deu uma quantidade boa tudo limpinho agora só vou colocar um pouquinho de sal e mais tarde torrar no óleo ó pavãozinho só o ouro já tardezinha galera já tamo aqui com a cambucazinha esquentando óleo no fogo piabinha aqui passando na farinha de trigo e só pegando aqui ó ó tá jogando aqui ó nóis quente jogando a peixinha tapete flecha tapete leitado essa luz tá quase com nada vai botando assim ó mostrando a vocês o resultado aqui oi aí galera toma nego toma peixinho eita coisa boa já tá fritando aqui já não vai lá comendo só o ouro só o ouro pronto galera tá aí ó a pescadinha deu boa graças a deus aí ó rendeu uma poçãozinha de piaba top eita já desce uma viagem que tu daqui hein nego toma mais uma já nesse instante ele volta de novo toda hora ele dá uma viagem galera é bom demais ele adora tá aí uma poçãozinha de piabinha frita que é uma delícia graças a deus a pescada deu top todo mundo sabe que eu adoro pescar esse bichinho principalmente esse cus tá que é uma delícia galera nesse instante vou comer ali o cuscuz já tá feito vou comer tudo com cuscuz aqui eu e toda a família viu turma tá aí galera não deu pra fazer uma pescada melhor você sabe por quê que eu citei aí no vídeo né turma mas mais pra frente vai ter umas pescadas sensacional vocês aguardam aí mais um bocado de técnica de piscicultura que a galera adora tô vendo vários vídeos aí qualquer coisa deixa nos comentários aí qual vídeo você vai querer de que você vai querer deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo aqui no canal entendeu turma gostou carimbo like aí se não é inscrito ainda se inscreve nesse iconezinho adulto que vai aparecer aqui fiquem com deus e até a próxima valeu turma e aí e aí Legenda Adriana Zanotto